Deu sexta-feira de novo, já sei onde isso vai dar É dia de chope em dobro, sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar Aí eu bebo e fico pronto, lembro de nada, nem no meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico pronto, lembro de nada, nem no meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico